Você repete isso tantas, tantas vezes que você introduz isso como uma ação e um hábito. Nós respondemos assim, todo pensamento que eu tenho gera uma sensação no meu corpo e gera uma ação para virar um hábito. Minha pergunta para vocês, qual é o foco de vocês hoje? Sobre a síndrome de Down, sobre o que vocês acreditam, sobre a vida de vocês, sobre o amor de vocês, sobre a família de vocês? Porque aquilo que você acredita vai trazer uma sensação corporal e a autonomia automaticamente vai levar uma ação. O ser humano funciona assim, isso é neurociência. Estamos aqui a mais de duas horas de apresentação e o nosso cérebro, ele só consegue memorizar, raciocinar, guardar quando ele está gostando do que ele está fazendo. E quando ele passa de 40 minutos de explicação de uma palestra, de uma conferência, ele começa a se cansar. Nós somos seres humanos. A gente começa a desviar o pensamento, começa a ficar com fome, começa a... Passa um passarinho aqui e você já desfota. É natural, é de ser humano. Então eu vou fazer uma quebra de estado. Agora eu dou uma reprogramada no cérebro de vocês. Para a gente poder ter uma quebra de estado. Quando a gente tem uma quebra de estado, a gente consegue dar um espaçamento mental e aí a gente volta a ter mais facilidade de compreensão daquilo que está sendo apresentado. Então... Dá um espaçamento mental E aí a gente volta a ter mais facilidade de compreensão daquilo que está sendo apresentado. Então como a gente está falando de humanização, de inclusão... E aí